Oi gente, tudo bem? Hoje vocês vão ver como que eu dou o banho a seco na cocada. Não é uma tarefa nada fácil, vocês já sabem que ela não gosta que mexe nas patinhas dela. Eu vou falar durante o vídeo, conforme eu for penteando ela, passando o banho a seco, vou falar bastante coisa importante, então prestem atenção também na narração do vídeo, tá bom? Então, vem comigo! Então hoje a gente vai aprender a usar o banho a seco. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês desse produto, ó. Ele é da Pet Society, que vocês sabem que é uma marca que eu amo. É o Super Premium, a linha, ó, Fast Shower, banho a seco. Desembaraça a pelagem, remove sujidades, neutraliza maus odores e promove brilho e maciez. Eu vou ler um minutinho só, antes de fazer, tá? Ó, é uma fórmula ecológica de higienizar o seu pet sem utilização de água, gente. Por isso que é legal, às vezes você tá na casa de alguém, ele se sujou, brincou na grama, você quer dar uma limpada na pata, você usa ele. É, na verdade, é pra isso que eu uso na cocada. Dificilmente eu faço isso na pelagem, porque ela toma banho toda semana, então eu não vejo necessidade de passar na pelagem. Porém, vou passar pra vocês verem como funciona. Auxilia na remoção das sujidades, removendo mau odor, por possuir ativo neutralizador de odores. Sua fórmula contém ativos que facilitam a escovação e ajudam na remoção dos nós, ao mesmo tempo, e que proporciona brilho e maciez à pelagem, tá bom? É isso. Modo de usar, aplicar o banho a seco por toda a pelagem, espalhar levemente com as mãos e proceder com a escovação normal. Vou mostrar pra vocês, já vou adiantando que é o mais difícil de fazer. Por quê? Porque, no meu caso, gente, porque a cocada odeia que mexe nas patas dela. A cocada já ficou muito doentinha, já tomou muita injeção. Então, eu já expliquei isso em vários vídeos. Quando mexe com as patinhas dela, ela surta. Mas eu não vou cortar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu uso nas patas primeiro e depois eu vou mostrar como que fica na pelagem, tá? Ó, então, eu estou aqui em cima da minha cama, eu deixo alguns brinquedinhos aqui, deixo uma toalhinha se eu precisar tirar algum excesso, tá? Ele é borrifador e eu sempre uso essa escovinha aqui, gente, que eu já mostrei no vídeo das escovas, tá bom? Tem gente que dá banho a seco na pelagem toda, igual eu falei, a cocada não se suja muito. Vamos ver lá em casa quando tiver grama, né, gente? Mas, no geral, ela não se suja muito. Deixa eu mostrar pra vocês a cor da pata. Olha isso aqui. Não sei se na câmera tá aparecendo, mas tá bem amareladinha, tá bem sujinha, tá? Sozinha é difícil, mas eu vou tentar. Lembrando, a cocada odeia que mexe nas patas, gente. Ó, eu dou uma passadinha, dei uma espirra... Ó, ela já vai tentar se soltar, gente. Mexeu com pata, a cocada fica doida. Shhh, mamãe tá dando banho. O cheiro é maravilhoso, maravilhoso, tá? Passei. Agora vocês vão ver, ó, como que é ruim. Ela não gosta, gente. Olha, ela não gosta que mexe nas patas. Mas nunca gostou. Duvido que vai acostumar um dia, gente. E isso é por conta de todas as vezes que ela já teve que tomar soro. Ela não era assim. Foi depois que ela começou a ficar muito doentinha, sabe? Ó, ela vai fugindo, aí eu pego de volta. Ela vai fugindo, aí eu pego de volta. E vocês vão ver que é só na pata. A hora que eu for pra ela de cima, ela vai até deitar. Ela não liga se você penteia o rabinho, ela não liga nada. Ela só liga pras patas. Ó, tá vendo, ó? Ela tenta morder, mas se eu dou a mão, ela para. Ó, por que que eu deixo os brinquedos ali também? Ela vai pegando e tal. E é assim, gente, que a cocada é assim. Esse produtinho, ele é ótimo. O cheiro, vocês não têm ideia de como que o cheiro é incrível desse produto. Ó, pra aplicar, ela até que não faz nada, ó. O problema, minha amiga... Ó, você aplica, você espalha. O problema é aqui, ó. Pra escovar. Gente, ela odeia. Isso que a cocada não tem nó, tá? Ela não está com nós. Ela simplesmente não gosta que você encosta na pata dela. É um negócio da minha cocada. Não quer dizer que o seu cachorro vai achar ruim, tá? Só que vocês estão vendo que ela tá brincando. Ela quer que brinque, que pegue o bichinho e tal. Ela só não quer que eu encoste nas patas dela. Por isso que eu expliquei pra vocês que é o mais difícil. E dá mais pra gravar junto. Ó, ó. Aí ela tenta morder, estão vendo? É, foi o que eu falei no vídeo anterior. A única hora que a cocada tenta me morder é quando eu tento escovar as patas dela. Só. De resto, gente, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer penteado. Você pode tosar. Você pode dar banho. Você pode secar. Só não vem escovar as patas. Geralmente, quando eu faço isso, eu tô com o meu marido junto. Daí ele segura ela. Eu escovo bem rapidinho. A gente tira os nós, limpa o excesso. Acabou, tá? Mas ele não está aqui. Então, o que eu tenho que ir fazendo? Ó, pego ela com calma. Dou uma acalmadinha, né, meu bem? Dou uma acalmada. E venho aqui, como quem não quer nada. Ó, ó. É difícil, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas vocês entenderam. Aí você vai passando a escova até desembarassar. Eu vou tentar depois... É... Eu vou tentar terminar depois. Vamos ver. Vou passar no restante da pelagem pra vocês verem que o problema da cocada não é o produto. É as patas dela que ela não gosta, ó. Passei aqui. Vou dar uma espalhada. Eu espalho com a mão primeiro, porque ele é bem molhadinho. E aí agora eu venho penteando aqui, ó. Deita pra eles verem você. Ó, aqui não é o problema dela, entenderam? Deita pra mamãe pentear, deita. O problema do negócio dela é na pata, gente. Ela tá esperta, ó. Com medo de eu pegar a pata. Aí é o que eu falei. A cocada você tem que ir escovando ela. Isso aqui é o tempo todo. É quando você vai escovar, é quando você vai limpar o olho, é quando você vai dar banho a seca, é quando você vai passar o desembarassador, é quando você toma banho e vai secar. Tem que ter um brinquedo pra ela dar umas mordidinhas. E é assim. Aí eu vou indo atrás dela, ó. Penteando. O produto tá aqui. Aí ela vai, ó, brincando. Enquanto eu vou ali penteando, tá? Ó, vocês podem perceber. O restante ela nem liga. Posso mexer na orelha, posso mexer no rostinho, posso mexer em tudo, menos na pata. Sozinha é difícil mexer na pata da cocada. Ó, estão vendo? E o produto, gente, ele desliza. Aí o que eu faço? Quando, depois que eu penteei, se ficou algum excesso, eu passo uma toalhinha, porque às vezes ele molha muito, aí eu continuo dando uma penteadinha. Pelo, que saiu só nesse momento aqui, gente, ó. Se eu acho que vale a pena ter o banho seco, vale por conta disso, tá? Eu não uso muito esse produto. Eu uso, igual eu falei, a cocada sujou as patas, eu quero limpar pra ela continuar. Por exemplo, dei um banho, ela foi e se sujou. Não quero dar outro banho, eu dou banho a seco. Mas é pra essas ocasiões. Ele não substitui um banho, viu? Gente, o cheiro é maravilhoso. Outra coisa também, se você quer deixar com um cheirinho, o cheiro desse produto aqui é muito gostoso. De todos da Hydra são gostosos. Aí, o que eu faço aqui na parte da orelhinha e da cabecinha, gente? Eu geralmente não uso esse produto aqui não, mas, ó, quando eu quero usar, eu dou um pump na mão, eu faço assim e eu faço assim, ó. Estão vendo, ó? Com a minha mão mesmo, eu dou uma limpadinha aqui, ó. Aí, eu dou uma escovadinha bem de leve. Só pra ficar com um cheirinho melhorzinho, sabe? Lembrando que a cocada toma banho semanal, isso daqui não é pra substituir o banho. É só pra deixar um cheirinho gostosinho aí. Aí, se ela começa a ficar muito espuleta, eu seguro aqui, mas sem segurar. Eu só tô apoiada, gente. Outra coisa que eu gosto desse produto também é pra cá, gente, ó. Pra cá, ó. Pro pescocinho. Muito cuidado com qualquer produto no olho, tá, gente? Muito cuidado, não deixe no olho. Não deixe no olho. Ó, eu espalho com a minha mão, aí é até bom que eu dou uma acalmada nela, ó, vou fazendo um carinhozinho. Ai, que goitoso, carinho de mamãe. Aí, eu venho aqui, ó. Ela já se tocou, ó. E eu dou uma penteadinha aqui. Estão vendo, ó? Falei pra vocês, o problema é a pata. O problema da cocada é a pata. Deixa a mamãe escovar a orelhinha só mais um pouquinho, pra ficar bem lisinha. Aí, eu dou uma arrumadinha aqui, com o dedo. Olha que princesa. E agora, ó, como eu falei pra vocês, uma liguinha, eu segurar e ela deitar, ó. Segurou, deitou. Ela entendeu que se eu não prender, ela não enxerga. E é isso, gente. Você vai passando banho a seco em toda pelagem, se tiver sujo, ou nas áreas que você quer que fique um cheirinho. Eu não uso isso aqui mais de uma vez na semana. Pelo contrário, eu demoro, hein, pra usar esse produto, porque é só quando ela se suja mesmo. Mas vocês conseguem ver a diferença? Olha só a diferença de uma pata e da outra. Vocês conseguem ver? Essa daqui, eu consegui escovar mais que essa daqui, ó. Tá? Aqui, eu tenho que passar um pouquinho mais de produto aqui embaixo, ó. Vamos ver se ela deixa. Que eu quero mostrar pra vocês como que fica depois que você passa o produto, do que o pelo que não passou. Tem que segurar, gente. Ela não... Aí, agora, gente, ó, eu tiro o excesso. Não teve jeito, gente. Precisei terminar só quando meu marido chegou. Então, não tem o final do vídeo, mas eu consigo mostrar o resultado aí, ó. Na orelhinha. É... Fica totalmente soltinho o pelo. Ele fica hidratado. O cheiro é fantástico, tá? É... Lembrando, não substitui o banho. Eu fico repetindo, porque depois vocês comentam aqui, ah, pode dar no lugar do banho mesmo? Não, não pode. Não substitui. É uma manutenção até você conseguir levar pra tomar o banho mesmo. Olha como que fica soltinho. Olha isso. Eu passo a mão no meio pra vocês verem como que fica, tá? Ajuda a prevenir nó também. Dá um brilho lindo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Se inscreve aqui, tá bom? Essa menininha espuleta. Mas hoje vocês viram também que não é fácil. Às vezes vocês pensam que é fácil, mas não é, tá, gente? Todo cachorrinho tem aí os seus tiques, né? Um beijo, gente. Tchau, tchau.